Pietra, galeria de pedras com a série As Sete Maravilhas do Mundo Moderno, aqui com a Cássia, nesse ambiente lindo de pedras, de plantas. A Pietra realmente sempre um lugar muito aconchegante. E hoje, de qual maravilha nós vamos falar? Hoje nós vamos falar do Taj Mahal, gente. Foi um mausoléu que foi construído com a esposa de um rei que faleceu no parto. Olha que triste. Mas ele fez um castelo para ela repousar, todinho revestido em mármore, gente. Meu Deus, que amor, hein? Olha isso. Agora você veja, quando a gente fala de mármore, depois de tantos anos, são milhares de anos, a gente continua se encantando com os mármores. Não é à toa que quando a gente vê um ambiente, seja uma casa, seja uma fachada, seja um lugar corporativo, não importa aonde tem mármore, tem a beleza e sofisticação. O bom do mármore é que a gente tem ele de vários formatos, tem ele com acabamento liso, tem dele do acabamento rústico, dá para brincar bastante dentro do projeto. E se a pessoa quiser falar, não, eu vou fazer um ambiente, uma casa inteira de mármore, pode? Pode sim, Lelinha. O Taj Mahal, por exemplo, foi usado mármore no piso, nas paredes, nas bancadas. E nós aqui na Pietra Galeria de Pedras, temos todos esses revestimentos para vocês. Vem conferir, gente. Pietra Galeria de Pedras. Tchau.